E aí galera, estamos começando mais um programa TV.com, um programa sobre comunicação social e hoje com o tema fotojornalismo. Fique ligado na programação que temos hoje. Eu sou Sabrina e na próxima meia hora você acompanha JuntocomigoTV.com e hoje vamos falar sobre fotojornalismo. E para conhecermos mais sobre esse tema, estamos aqui com um convidado especial que está aqui para conversar com os alunos de jornalismo. Além disso, você também vai ver uma matéria que marcou época e o que o pessoal que estuda comunicação social pensa. Não saia daí, a gente volta já já. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso. Uma equipe de professores, mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E em nosso programa de hoje, aqui no tv.com, vamos falar sobre fotojornalismo. E para isso, quem está aqui no estúdio para conversar com os alunos de comunicação social do Centro Universitário Uninter é o João Carlos Frigério, que é repórter cinematográfico na Rede Massa SBT e diretor executivo no plantão 190. Oi João, eu sou a Kátia e eu queria saber como que você caiu aí nesse mundo de fotojornalismo, jornalismo policial, como que você veio parar nesse mundo? Eu sempre gostei de fotografia e não me identificava, alguns anos atrás, até meados de 2004, não me identificava num nicho específico da fotografia. A princípio, eu gostava de tudo, né? Tudo que eu achava bacana eu fotografava, mas não tinha um gosto específico. Em 2004, eu comecei a trabalhar, entrei na tribuna do Paraná, comecei a trabalhar como digitador. De digitador, eu fui para a área de tratamento de imagem, trabalhar, corrigir os erros dos outros fotógrafos, né? E comecei ali a pegar gosto pela área da fotografia relacionada ao jornalismo. Tive bons professores ali, o Alberto me ajudou muito ali, o Alberto que era da área do fotojornalismo ali, mais policialzão, né? Ele me ensinou muito, foi um professor mesmo para mim, a opinião dele já é professor. E ali eu peguei gosto pela coisa e descambei e já são 10 anos na área de fotojornalismo, principalmente mais na área policial. João, eu sou o Diego, queria saber, já que você trabalha na área policial, como é que você faz para estar antenado sobre tudo o que está acontecendo na cidade, para você ir lá e correr atrás? Eu vou dizer para você, não é fácil, não é fácil. Curitiba é uma cidade que acontece muita coisa, são muitas informações rodando o tempo todo. A gente tem uma rede de contatos muito grande via Twitter, fanpage, whatsapp, são várias tecnologias hoje que ajudam a manter essa rede de informações para que a gente possa estar antenado a tudo o que está acontecendo. O piscar de olhos, a gente já está perdendo uma informação, uma notícia bacana que a concorrência vai estar dando. A gente tem que estar muito antenado, hoje minha esposa me ajuda, ela trabalha junto comigo, mas antigamente, antes de ela não trabalhar comigo, eu tinha muita dificuldade sozinho, consegui fazer todo esse trabalho, entre aspas, cuidar de uma cidade que nem Curitiba é a região metropolitana. É uma cidade muito grande, como todos nós sabemos, e realmente acontece muita coisa, é uma fonte de formação gigantesca a cidade. E eu vou falar para você, mesmo assim, com toda essa estrutura, não só eu, mas todos da imprensa, ainda passa muita coisa em branco. Passa muita coisa em branco, que o pessoal às vezes nem fica sabendo, ou se quando fica sabendo já é tarde. João, você como foto jornalista e que cobre principalmente a editoria policial, como que você lida com isso para deixar de lado aquelas imagens que você fotografa no seu trabalho e não trazer isso para a sua vida e não se afetar com as coisas que você vê no seu dia a dia? Isso é, varia de, eu já vi algumas pessoas terem até problema em relação a isso, varia acho que de cada pessoa. A partir do momento que eu chego numa situação que eu vou estar fazendo um trabalho, que ali a gente classifica como trabalho, muita gente às vezes critica o nosso trabalho, mas a gente tem que fazer, a gente tem que levar a informação, muitas vezes graças à nossa informação que a gente está trazendo, acontece algum resultado, entendeu? A gente tem que estar lá. É aquela coisa, eu me foco no trabalho, tento meio que deixar de lado, crio, entre aspas, assim, um bloqueio, sabe? E tento até deixar de lado esse lado mais emocional. Muitas vezes não dá, principalmente quando envolve criança, idoso, situações que envolvem criança e idoso, são bastante complicadas, delicadas e acaba mexendo com qualquer um, né? A gente somos humanos antes de tudo, mas a gente tem que ver que é o nosso trabalho, a gente vai ter que estar lá para fazer isso. É o que eu escolhi, entendeu? O que eu escolhi é o que eu gosto, eu estou sempre tentando fazer o melhor, evito também algumas situações, a gente evita chocar, né? Quando é algumas cenas muito fortes, tem que ter muita cautela, assim, um discernimento muito grande. Porque uma questão de um ângulo errado, você pode trazer uma foto que choca, uma foto que vão te chamar de sensacionalista, uma foto que vão te chamar de desnecessário. É tudo uma questão de ângulo e de situação, entendeu? Você tem que ter um bom senso para saber discernir isso daí, separar e fazer um bom trabalho. Ok. Mas, como você falou, ah, vamos tentar separar um pouquinho, né, o pessoal, o profissional. Mas, como o Plantão 90, né, o Twitter lá, a tua página no Twitter, que bomba, né? Como que você faz para você conseguir separar? Porque você dorme, tweetando, você acorda, tweetando, você está o tempo inteiro. A gente até vê a Jéssica participando ali, tweetando ali junto, né? Como que é a vida de vocês agora com o Plantão 90? É corrida, está aqui, está aqui na mão, para quem está acompanhando. É o tempo todo, não para. A informação fica girando, a gente pega informações com os seguidores, a gente está com uma rede de aproximadamente 47 mil seguidores no Twitter, na fanpage já está só corrigindo 39 mil seguidores no Twitter e 47 mil na fanpage. É uma rede muito grande e eles mesmo acabam se tornando informantes, eles vão passando foto e colocando tudo, ah, estou vendo isso, aconteceu aí. E a gente vai juntando aquela informação e montando uma super estrutura, que a gente chama de informação, que ele vai pegando um pouco de cada um e montando uma série de informações que completam o material e todo mundo que está acompanhando o nosso Twitter consegue ver e entender aquilo que está acontecendo, entendeu? Os próprios seguidores montam a história. Isso é muito interessante, porque assim, no começo, quando a gente não tinha uma credibilidade, as pessoas não confiavam na gente, no nosso trabalho, ah, será que é sério, será que não é? Pô, mandam alguma coisa. Hoje não, os caras mandam, que no intuito de ajudar, pô, vou ajudar, vou fazer minha parte, vou mandar, entendeu? E é aquela coisa, a gente tem que ficar ligado, se a gente piscar, a gente perde. 24 horas. 24 horas, praticamente. E os estudantes ainda têm muito o que perguntar para o João Carlos, daqui a pouquinho. Mas agora, que tal conhecer um pessoal que está estudando comunicação? No quadro Diz Aí, vamos trazer depoimentos dos alunos de jornalismo, contando qual matéria marcou a sua vida. Confira! Música Bom, meu nome é Kátia, eu sou estudante de jornalismo, e a matéria que mais marcou a minha vida foi uma reportagem feita pelo Roberto Cabrini, para o programa Conexão Repórter. O nome da matéria era Os Filhos do Coronel, que falava sobre a dificuldade que as crianças têm para atravessar o Rio São Francisco para poder ir para a escola. A situação precária dos barcos, sem salva-vidas, enquanto uma lancha, que foi doada pelo governo federal, estava ancorada na casa do secretário. Por que que uma lancha de propriedade da prefeitura, que deveria estar ajudando as crianças a ir para a escola, está ancorada na casa do seu secretário de governo? Por que que uma lancha de propriedade da prefeitura, que deveria estar ajudando as crianças a ir para a escola, nos aproximando da casa do ex-prefeito e atual secretário de Abaré, Delígio Oliveira da Silva? Enquanto as crianças se arriscam em barcos precários, a lancha do município, que poderia resolver o problema deles, permanece ali, ancorada bem na casa do chefe político da região. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E estamos voltando com o TV.com, seu programa sobre publicidade, propaganda e jornalismo. E agora a gente continua o papo com o repórter cinematográfico João Carlos Frigério e os alunos de comunicação social da Uninter. João, e esse acesso que todo mundo tem a fotografia hoje com o celular, isso atrapalha, você ajuda? Como é que eu estou cuidado para saber se é verdade tudo o que você recebe? Eu acho que hoje o pessoal tem levado a mais a sério esse tipo de informação. Eles sabem que a gente realiza um trabalho de muitas vezes utilidade pública e eles pensam assim, ah, não, não vou brincar com isso porque o cara faz um trabalho sério. Se eu fizer uma brincadeira, é capaz de ele pegar, me escrachar, querer me prejudicar. E hoje em dia as pessoas realmente levam a sério. Você não vê esse tipo de informação. Quando eu recebo uma informação, eu faço sempre a verificação. Tipo, vão ver se é real. Daí eu tento com informantes, com outras pessoas, eu tento verificar. Quando é uma pessoa, mas quando são várias pessoas enviando, daí você já leva a crer que são várias pessoas no mesmo lugar, passando por aquela situação, que estão passando esse tipo de informação e pelo celular. E eu vou falar para você, não me atrapalha, porque a gente já tem uma... Como eu trabalho para agências de notícias também, a gente já tem aquela clientela que vai comprar o teu material, independente se tiver fotos de celular ou não. A não ser que o cara com o celular consiga um flagrante muito, mas muito bom, que ele consiga passar para frente e geralmente eles não conseguem vender. Eles acabam disponibilizando na internet e o pessoal acaba utilizando de graça esse material. Mas é aquela questão, a partir do momento que você sabe que tem alguma coisa acontecendo e você está lá, você tem que estar ligado naquilo. Isso que diferencia os bons dos profissionais dos profissionais normais. Os profissionais normais vão lá fazer o registro de alguma informação, de uma manifestação, de alguma coisa. Os bons profissionais vão conseguir alguma coisa que vai ser o destaque, que aquilo que vai ser as capas do jornal do dia seguinte ou não. João, você falou agora há pouco sobre o fato do jornalismo policial às vezes ser mal compreendido e sobre o cuidado de escolher entre uma foto até o ponto que ela é informação e um ponto que ela passa a ser chocante para a sociedade. Para fazer essa seleção, vocês usam alguns pré-requisitos ou é algo de feeling? Como acontece? Eu, exclusivamente, eu posso dizer que, na minha opinião, eu uso exclusivamente o feeling. Eu já tive fotos de eu expor alguma situação que eu achei que a foto era forte, uma imagem muito forte. Não era de uma pessoa morta, que às vezes a pessoa vai dizer, ah, é um morto. Não, não era uma pessoa morta, mas era uma pessoa que havia sido agredida. Entendeu? Era uma imagem muito forte, mas era uma imagem que era para mostrar aquilo que tinha acontecido. Se eu não mostrasse aquilo, não ia ter uma ideia do que aconteceu com aquela pessoa. Foi o que a gente chama do mal necessário. A gente tem certas coisas que a gente tem que mostrar, entendeu? Muitas vezes as pessoas não entendem. Quem entende um pouco de fotografia vai entender. Fala, não, o que o cara fez ali foi arte, não foi sensacionalismo. Sensacionalismo é você chegar e tirar, colocar a máquina na cara da pessoa e querer fotografar. Aí é uma coisa, você ter o feeling, olhar um ângulo, olhar, putz, posso explorar aquilo ali, sem ser taxado de sensacionalista, aí você está conseguindo fazer um bom trabalho. Mas isso é o tempo que vai te moldando, que vai fazer você ganhar experiência e de você criar esse feeling. Isso não é uma coisa que vem do dia para a noite, entendeu? No começo eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Com o tempo, vendo outros trabalhos de outros profissionais, você vai adquirindo esse conhecimento, você vai assimilando automaticamente. Você já olha e já fala, não, opa, aqui já não dá para fazer, ou aqui vai ficar bacana, entendeu? E é automático, com o tempo você nem pensa, você vai olhar teu olho, teu olhar vai dizer para você. Você vai bater o olho, pá, é aqui e pronto. Hoje eu não sou um cara que chega assim e fica perdendo tempo para fazer a foto. Eu só olho a cena geral, em questão de cinco minutos já estou com o material pronto, já estou indo embora para casa. O fotojornalismo exige isso também, exige agilidade. Hoje você precisa ser muito rápido, as agências exigem muita agilidade, principalmente agências internacionais. Eles querem que algo que está acontecendo agora esteja dentro de meia hora já nas agências. Quer dizer, além do equipamento fotográfico, você tem que andar com notebook, conexão, internet, para enviar tudo isso, muitas vezes, do local onde você está, entendeu? É aí que muitas vezes entra a concorrência de um outro profissional tão bom quanto você, ser mais rápido que você e conseguir um material bom, aí ele vai vender antes de você. Muitas vezes a agência não quer qualidade, quer agilidade. Obrigada. E como que você faz no caso dessa cobertura de área de risco? Eu lembro desse caso, foi uma senhora, né, que ela tinha problema, que ela foi agredida e ela ainda estava viva. Eu lembro dessa foto. Realmente foi bem chocante. E foi numa área, assim, bem crítica, né? Qual que é o cuidado que você toma para você chegar num local de crime, muitas vezes num local de morte, quando muitas vezes até o assassino mesmo está no local, né? E você chega com equipamento caríssimo, com lentes caras, a tua câmera. Qual que é o cuidado que você toma antes de você chegar no local? Acho que muitas coisas a gente tem que aprender na base do erro, né? Eu aprendi na base do erro, errando o que eu aprendi, eu passei apuro já em relação a isso, mas é o cuidado crucial. Nunca chegar em local sem polícia. Eu não faço mais isso. Se não tiver polícia, se eu não sentir que não há segurança, eu não chego. Se mesmo com polícia eu sentir que há segurança, que não há segurança mesmo com polícia, que muitas vezes acontece essa situação, eu deixo sem equipamento, analiso toda a situação, vejo como que está a situação, converso com os policiais, pergunto para eles se está calmo ou não a situação, aí eu retorno para o veículo, pego o equipamento para fazer as fotos. Muitas vezes, em situações de, mesmo com polícia, que eu sei que vai estar arriscado, eu já posiciono o carro de uma maneira que facilite, caso der alguma confusão, para facilitar a fuga. Eu vou falar para você, infelizmente, hoje o mercado, os profissionais hoje estão totalmente se preparados para isso. A maioria chega, não querem saber se tem polícia ou não, chega, já chega com o equipamento ligado, não sabe como que está a situação e acaba muitas vezes arrumando confusão por causa disso. Você chega em uma situação que está tensa, daí você chega com o equipamento ligado, às vezes dando risada de alguma outra coisa que você estava conversando com alguém, a pessoa olha, o que você está rindo aí? Já vem para cima de você. E realmente é uma coisa que eu mudei muito minha concepção em questão de segurança de trabalho e eu cuido muito com isso. E agora, você vai conhecer o nosso quadro Por Dentro, no qual mostraremos os bastidores de agências, emissoras de TV, rádios, produtoras e muito mais. E hoje você vai começar a conhecer comigo e a repórter Luísa, a emissora OTV. Confira! Olá, Sabrina! E hoje nós vamos ficar por dentro do que acontece aqui na OTV, um canal fechado da RPC TV aqui no Paraná. Vamos conferir? Regis Higuer, poderia explicar para a gente como que funciona aqui a redação da OTV? Bom, aqui funciona basicamente só a equipe de jornalismo da OTV. Então, nós temos todas essas duas bancadas aqui, o pessoal que produz constantemente os noticiários que começam às duas horas da tarde, de hora em hora, né, às duas, às três, às quatro, às cinco, às seis, às oito, às nove e às dez da noite, nem o OTV Jornal. Então, entre duas da tarde e nove da noite, de hora em hora, nós temos informações, com exceção das sete da noite, porque é o horário também, como nós trabalhamos em parceria com a RPC, nós somos uma extensão da RPC TV, nesse horário, é o horário do Paraná TV 2ª edição, nesse momento a OTV não entra com o noticiário no ar. Às sete e meia, começa um outro programa da equipe de jornalismo ao vivo, que vai até às oito da noite. Às oito termina, começa já o Notícias da Hora. Então, esse pessoal aqui todo que a gente está vendo agora, está trabalhando justamente nisso. A Letícia está preparando notícias, o próximo que já vai entrar, vai ao ar. O André já está preparando em cima do lance. Eu e a Luciana já estamos pensando, né, desenhando o OTV Jornal, que vai às dez da noite. E nós estamos aqui no camarim da OTV, e nós temos aqui a Flávia, que está maquiando a Letícia França, que logo vai entrar ao vivo. Quanto tempo que você trabalha aqui, Flávia? Trabalho aqui, faz quatro anos, e na RPC e na OTV, né? E quem vai para o estúdio passa aqui e a gente dá um jeito. Deixa o povo bonito, né? E a gente está aqui também com a Letícia França, se preparando para entrar ao vivo, né, Letícia? É sempre esse ritual antes de entrar ao vivo, né? É sempre o ritual. A gente começa lá, fazer edição, preparar o material, aí corre aqui para baixo, a Flavinha dá aquele jeito na gente para aparecer no vídeo, aí a gente sobe, aí lá em cima volta todo o trabalho para terminar a matéria e colocar no ar. Mas aqui é todo dia, é sagrado. Cinco horas da tarde, estou aqui fazendo a maquiagem. E quanto tempo que você trabalha aqui na OTV? Ah, eu faço pouco tempo. Eu estou há quatro meses, desde janeiro. Vou fazer cinco já. Mas estou gostando. É já sempre na apresentação. A rotina é agitada. A gente faz notícias de hora em hora, né? É um boletim de notícias. Então, a ideia é sempre atualizar com a notícia mesmo do momento, o dado atualizado. Então, a cada notícia é uma notícia nova ou, pelo menos, com um dado atualizado. Então, a gente chega aqui, a gente faz a busca em boa parte dos sites de notícias, conteúdos de sites públicos também, para ver o que está acontecendo na cidade. O foco é Curitiba e a gente entra no ar. Aí, depois, a gente vai atualizando todos esses dados, para sempre dar a famosa informação quentinha para quem está em casa. É sempre corrido. E é daqui a pouquinho, né? É daqui a pouquinho, a gente vai para lá e já entra no ar. Então, daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar a Letícia França entrar ao vivo. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter. Um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais, com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores, e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E voltamos para a última parte, com a conversa de hoje, com o repórter cinematográfico João Carlos Frigério. Fique ligado. João, eu quero saber se tem algum evento que aconteceu na história que você gostaria de ter fotografado. Teve vários, hein? Vou escolher um. Algumas manifestações de São Paulo. Posso dizer que as manifestações de São Paulo, eu gostaria de ter ido lá acompanhar. Infelizmente, eu não tive a oportunidade. Foi, acho que, eu não digo se tanto em relação ao vandalismo, mas a manifestação em si foi algo que entrou para a história, né? Algo que eu nunca tinha visto, eu já sou um cara mais de idade, né? Nunca tinha visto em vida, só através de livros, de filmes, esse tipo de coisa. A gente pôde ver através da televisão. Eu estive presente em algumas manifestações de Curitiba, mas só que não teve a grandiosidade que foi de São Paulo, que realmente envolveu muita gente. Você fala, assim, uma só, mas acho que uma só é difícil falar. Teriam várias? Teriam várias. O sonho meu, que acho que eu tenho um sonho, assim, de cobrir, é o que eles dizem, a temporada de tornado nos Estados Unidos. Nossa, isso eu sempre quis ir lá acompanhar. Infelizmente, é uma coisa trágica, mas eu digo, assim, fotograficamente falando, é uma arte, cara. Aquilo lá é uma coisa muito bonita, fotograficamente falando, apesar de ser triste, mas só acontece lá nos Estados Unidos. Eu já vi com o que faz, mas é muito caro, é muito caro. Eles cobram em torno, eles fazem até pacote turístico para turistas, e poderem acompanhar, eles levam durante, se eu não me engano, uma semana, eles cobram 5 mil dólares por cabeça para acompanhar durante uma semana. Fora o que você tem que gastar de translado para ir e voltar. Realmente é um custo muito alto para ir, mas era um sonho que eu sempre tive de acompanhar, assim, sabe, aqueles caçadores de tornados. Desde quando eu me conheço por gente, assim, que eu assisto TV, que eu sei que existe, eu olho aquilo lá de forma, assim, tipo, é algo muito, é, uma magnitude muito grande, e que chama muito a atenção, entendeu? E raramente você vê um evento desse aqui no Brasil. Nem quero que tenha, né? Nem quero que tenha esse tipo de coisa aqui. Mas eu digo, para registrar fotos, era o que eu, o sonho meu era cobrir isso daí. E quando você fala assim, ah, eu queria cobrir isso daí e tal, custo alto, mas hoje você, como o teu maior ganho, digamos assim, o teu foco, o teu principal, é a fotografia, é mandar matéria para as agências, vender aquilo que você faz, ou é aquele fixo que você tem lá na emissora? É, eu trabalho como cinegrafista em TV também. Hoje em dia eu divido tanto, eu posso dizer que está 50 e 50 TV, daí mais o Plantão 9.0 junto com as fotos, entendeu? Mas está dando mais ou menos 50 a 50. Metade da TV e metade do Plantão 9.0, que daí inclui as fotos, a parte de Twitter, fanpage, tudo. Dá para dizer que está dividido. E você pretende, mas você tem planos aí para o futuro? Quais são os projetos aí? Projetos tenho vários, o problema é que depende de muita burocracia, coisas grandes envolvem muita burocracia. Ainda vou manter em sigilo isso, mais para frente eu vou falar, não, tem que ser manter, é aquela coisa, quando é alguma coisa boa demais, a gente tem que segurar, senão alguém vai copiar, né? Mas assim, está na ponta do lápis, está na ponta do lápis, e vamos torcer, estou torcendo aí só passar essa parte burocrática, passando, a gente vai ter algo bacana. João, e como que a gente pode fazer para acompanhar o seu trabalho? Pela nossa fanpage no Facebook, Plantão 9.0, nosso Twitter também, arroba Plantão 9.0, e também pelo nosso blog no Bem Paraná, no portal Bem Paraná, que é www.bemparaná.com.br barra Plantão 9.0. Seguindo esses três canais de informação, posso dizer que vocês vão ficar muito bem informados sobre Curitiba e região metropolitana. Ok. Agora, você vai conhecer o nosso quadro do Baú, que resgata a memória da comunicação no Brasil. Hoje, a gente vai assistir o primeiro telejornal brasileiro, que se chamou Imagens do Dia, transmitido pela TV Tupi, estreou em 19 de setembro de 1950. Era apresentado pelo radialista Ribeiro Filho. Uma curiosidade bem interessante. Temos que lembrar que a TV era ao vivo. Isso quer dizer que o jornal dependia de alguns imprevistos e podia ser mudado a hora da apresentação do jornal conforme o dia. Não tendo horário totalmente fixo, as imagens gravadas eram feitas com filmadoras de película, e o que demandava revelação do filme antes de ir ao ar. O telejornal Imagens do Dia ficou por três anos no ar, sendo então substituído pelo Telenotícias, Paner, com horário definitivo às 21 horas. Em seus aposentos particulares, cerca de três horas depois de ter entrado em licença, e valia por uma renúncia definitiva, o chefe de Estado, o senhor Getúlio Dornelis Vargas, precisamente às 8 horas e 35 minutos, postermo a vida contido em... Se você também se interessa por televisão, a PUC-Rio disponibiliza online um grande acervo sobre o assunto. São notícias, reportagens, editoriais, artigos e outros que podem ser pesquisados de várias formas. Confira lá. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o TV.com. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores, mestres e doutores, e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. E nós já estamos de volta para conferir a segunda parte da visita que a repórter Luísa fez à OTV. Vamos acompanhar os bastidores dessa emissora? Como que chegam essas notícias aqui? O ferramental básico da informação hoje é do jornalista. São suas fontes, obviamente. A gente recebe muita informação via internet, Twitter, telefone. O pessoal da apuração, que ajuda muito. Nós temos, então, um trabalho em conjunto com a RPC-TV. Então, o pessoal que está fazendo, nesse momento, o levantamento das informações para os jornais da RPC-TV, também passam para nós e passam também algumas informações para o pessoal do portal G1. O pessoal do G1 também passa informações para a gente. Por ventura, a gente tem uma informação, nós compartilhamos com eles. Então, são, na verdade, que funcionam quatro redações, contando OTV, RPC-TV, o portal G1 e ainda o Globo Esporte. E o portal Globo Esporte. Então, está todo mundo trocando informação ao mesmo tempo. Sheila, conta para a gente qual é o seu trabalho aqui na OTV. Na verdade, o nosso trabalho aqui, em geral, tanto para a OTV como para a RPC ou para o G1, a gente está por as primeiras informações. Nossas maiores fontes, assim, são o Twitter, as ligações dos telespectadores, que eles ligam muito para a gente, e os e-mails que também chegam. Já aconteceu, assim, de trote de notícias? Acontece a frequente? Eu não diria trote, mas, assim, um exagero, às vezes. A pessoa vê um acidente e ela imagina que seja uma coisa mais grave, e, às vezes, não é tudo aquilo, sabe? Às vezes, ela olha e passa para a gente que, ai, tem dez carros e eu acho que tem várias pessoas feridas. Daí a gente liga para o bombeiro, liga para a PM, e a gente acaba vendo que não é tudo aquilo. Tem o nosso sistema de comunicação interna, que é o iNews, que aqui a gente repassa todos os correios e a gente direciona, como para a OTV, enfim, para quem a gente acha que interessa. Na hora que eles estão fazendo o fechamento, né, no Notícias da Hora, a gente procura passar, assim, que a gente faz rondas de hora em hora. Então, a gente faz rondas com alguns órgãos e perto desses horários a gente passa para alguém específico ou então para, digamos assim, ah, o Regis pediu uma notícia específica. A gente passa só para ele, que é para não sobrecarregar a caixa de mensagens de todo mundo. A gente trabalha seis horas, mas eu costumo dizer que são seis horas intensamente trabalhadas, assim. É lógico, tem dias que são mais calmos, tem dias que, como agora, nesse caso das enchentes, às vezes a gente tem que se dividir aqui com os produtores, com outras pessoas para checar todas as informações, porque tem dias que o volume de... Ah, demanda é muito grande. Mas tem dias que é mais tranquilo, mas é bem aqui, digamos assim, é o que concentra mesmo. Nota, digamos, ah, a equipe foi, fez uma matéria, mas precisa de uma nota, de um retorno do órgão, da prefeitura, do governo. E é a gente que corre atrás desse fechamento da matéria. Letícia, conta para a gente, então, qual foi esse passo que você fez agora se preparando para o Notícias da Órbita? Então, depois que a gente monta todo o material, a gente imprime ele e a gente imprime várias cópias, porque lá em cima, o pessoal que fica lá na operação tem o diretor de imagem que precisa receber, selecionar. A gente tem câmeras que ele vai colocar ao vivo, então ele precisa saber certinho a sequência. Tem o pessoal do GC, que coloca certinho os nomes, os VTs, certinho, acreditado. Também tem a editora, que sobe comigo e ela que vai me orientando, acompanhando, se acontece alguma coisa ao vivo, ela me passa para o ponto, então ela também precisa desse material. Todo mundo precisa saber para acompanhar certinho e ficar redondinho o programa. E conta para a gente, assim, dá um frio na barriga? É, acho que cada notícia dá um frio na barriga. Na verdade, é dar aquela preocupação de informar de forma correta, né? De passar a informação com a qualidade, com os dados certos, então a gente sempre fica concentrado com essa preocupação de não dar nenhuma barrigada. E o TV.com de hoje vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Se quiser, você pode assistir também pela internet no canal do Centro Universitário Uninter no YouTube. E no final de cada programa, eu vou deixar uma frase sobre comunicação para vocês. E a frase de hoje é Se falar a um homem numa linguagem que ele compreenda, a sua mensagem entra na cabeça. Mas se falar a ele na sua própria linguagem, a sua mensagem entrará diretamente no coração. E essa foi a nossa frase de hoje. Espero que você tenha gostado. Agora é hora de eu me despedir. Aguardo você para acompanhar o TV.com toda semana aqui comigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.